Ô Pedrinho, você podia cair uma no time só, né, mano? Vamos ter que matar o Pedro de novo? Caralho. Reclama com a Google aí, mano. Não aguento mais, só queria tirar esse peso da minha consciência. Por que reclamar com a Google? Não sei, eu também. É porque tem o Google Witch na... Eu já ia perguntando se a conexão do Pedro é do Google, tá ligado? É, Google Fibre aqui. Já pensou? Google Viber. Ó, tem um BR, tem dois BR no outro time. Lançar uma granadinha, né, mano? Como de pra... Ô, cara, usando o Javelin aqui, mano. É, Edrezinho, é, Edrezinho. Tá mal, Edrezinho. Porra, você vem de coxinha? Coxinha. Vem de coxinha. Só na coxinha. Ah, ganhando conexão, hein. Ganhando conexão, hein. Não, senhor. Comecei a atirar antes de ver você. Mano, caralho, eu não acho ninguém. Eu só acho o Pedro só, mano. Vai ser. Nossa, vocês já estão... Oito a um. O meu time é muito ruim. Eu peguei o único pedido do time. E eu não matei ninguém ainda. Tomar no cu. Ó, desgraçado ali, ó. Ó, desgraçado aqui, ó. Ó o cara escondidinho. O que é isso? O Google. É o Pedro, certeza. Não, não. Era o Google. Reclamou com a Google lá, mano. Pode ir, pessoal. Mano, o que esses caras estão fazendo? Agora eu correndo de striker no mapa, velho. Meu Deus. Quase. Quase de 12 agora. Tonta. Esses caras mirando é muito engraçado, mano. Na moral. Acabou a munição. Não, 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 não. Indelírio ao moral. Porra, faltava a munição, mano. Olha esse cara. Olha o munição, mano. O que foi? Vocês vestiam o cara que eu vi agora. Puta que pariu, mano. Para. Vou lançar o prego, Thor. O Predator? O Predator? O... Olha esses malucos, mano. Nossa, eu fiquei que nem um idiota aí agora. Como é que dá a facada, o Funk? Eu acho que é V. Ai, ai, ai. Ou E. É, é, é. Eu uso essa. É, ué, ué. Peguei o... Aquele jogo lá, né? Overwatch. Tá ligado? Opa, esse é maneiro, hein, Funk? Esse aí eu... Esse é show, né? Eu passo raiva. Esse aí faz todo mundo passar. Ué, é Activision Blizzard, ué? Ah, faz sentido aí, ó. Activision Blizzard. Tudo a mesma empresa. Caralho, Drizzy. Morreu feio agora, hein, mano. Morri de baixo também, não, no popote. Ei, tá o Funk, 11 barra zero. Tô louco. Vou pegar Moab. Moab main. Ah, não. Ah, não. Acabou. Roach Moab? Cadê esse filho da puta? Pronto. Ah, não. Vai cair em mim esse Javelin. Vai vendo, mano. Não, ele jogou no... No Bidicot. Mano, o que o cara tá usando o Javelin nesse mapa, mano? Quase de ideia. Nossa, o Funk meteu um Pavel. Feio do louco. Ah, tá todo mundo ali dentro agora, Drizzy. Vou pegar e vou bater. Ele foi um idiota aqui. Yeah. Nossa, esse maluco aí só dá dropshot. Tem o Drizzy. Vai chorar pra dropshot. É um outro. Aqui não tem um padrão, não, mano. Depende da situação. Depende da um dropshot, depende da um jump. Mano, o que que isso tá acontecendo? Olha esses seus colegas, velho. Ah, esse gogo aí só pega na back, mano. Pelo numa cadela. Son of a gun. Olha, olha. Son of a motherfucking bitch. Roubei um kill. Ah, mentira. Mano, olha onde esse cara tá do teu lado aí, Pedro. Esse BR. Lançar mais um prego, autor. O Pedro e o BR deitado no cantinho do bagulho. Eu não tô deitado em lugar nenhum. Nossa, tá camperando mais que o baixo. Eu não tô deitado em lugar nenhum. Tem um maluco de vocês que tá dentro da parte do Claymore. Então você... Né? Só nos Predator. E cromina, e diz Rizairos. E cromina, e grigigigigigigiguito. Carole, quem pegou o UV? O que é isso? O que é o Kio? Quem ouve? Quem ouve os Ards? Ah, mentira. Como tu não dies? Como tu não dies? Peguei mais um Overwatch, hein? Ih, sabia que ia diear. Oh, o caralho. Nossa, aquele bug lá do cara quando puxa o killstreak, mano. Não puxa nunca. Nossa, eu não consegui pegar 10 killstreak. Oxi. Ô, louco! Ô, louco! Que partidinha! 10 killstreak aí, mano. Se fosse nuke, tinha pego. Se fosse... Não, não. Ah, é verdade. Se fosse nuke, já tinha pego, mano. Tô louco. Pô, Pedro. Oi. Tem que melhorar esses números aí, mano. Ô, Pedro. Eu tô em primeiro do time sempre. Tá doendo o coração já. Eu tô em primeiro do time sempre. Those are rookie numbers. Those are rookie numbers. Como é que é? Como é que repete a manchete aí? Satanás virá ao Brasil dia 22 de abril, diz pastor. O pastor da igreja Assembleia Renovada do Espírito de Deus. Ah, é o dia que a mãe do Castanho vai chegar de viagem, não é? O cara nem tá aqui, mano. O cara nem tá aqui, cara. Vou até salvar a imagem aqui pra você, mano. Meu Deus do céu. Não, não. É hora da vingança, mano. Não, eu vou usar muito. Ele tá fudido. Castanho não deixa a mãe do Dries em paz, velho. É verdade. Event. É no time de novo, Pedrinho? Aí? Aí. Com fanetilha de novo. Coitado, Pedro, mano. Olha isso, mano. Não dá, não dá. Vai lá, Dries. Pega o cara pra mim, mano. Pegou? Pull. Meu Deus. Meu Deus. Tá de espaço? Nossa, esse cara... Esse 4M, mano. Ele tava indo em direção à parede, mano. O que esses caras tão fazendo? Aí, Pedrinho. O que esses caras tão fazendo? Eu vou correr de secundária. Eu vou pegar a minha FGV aqui, em boa. FGV? Vai pegar a Fundação Getúlio Vargas, a Kimbo. Peguei, Pedrinho. Peguei esse maluco. Ah, deixa eu matar o cara. Enquanto isso, eu pego um Predator em você. Um Predator? Nossa, olha quanta gente. Meu Deus. Meu Deus, que... Filha da puta. Mano, tinha 3 maluco. Eu não tô só um, velho. Meu Deus, me distraí. Será que alguém vai cair nessa porra? Esse AD3... Ah, você já tá 6 baratos. Não rouba o meu Care Package, por favor. De novo, só que, velho. Fala pros seus colegas. Caralho, mano. Um AC One Turn aí, velho. Galera, um AC One Turn. Deixa pra mim, deixa pra mim, por favor. Eu ia falar isso. É garantia de... Mas o Care Package não parou no chão, né? Tá no telhado. Eu acho. Não, tá no chão ali. Beleza. Não pega, cuzão! Ele vai pegar, ele vai pegar! Tô vindo de camarote! Ai! Ah! Morreu! Mano! 2017, os caras caem em trap, velho. Meu Deus! Esse mapa é horrível pra usar o Reaper, Jesus Cristo. Se eles caem nessa trap, imagina a trap da vida real se eles não caem, mano. Nossa, pera. Tem uns caras aqui, hein. Mano, é muito ruim jogar de Reaper nesse mapa, velho. Arcade, né, velho? Porra, devia ser mais fácil de ficar com um missile dentro do shopping, né? Que que esses caras tão fazendo? Ai, ai. Eu só queria trocar de time. Tudo que eu queria. Puta, olha o killstreak, mano. Vou ajudar o meu time, galera. Ah, eu morri faltando um pro Pavel, ó. Filho de uma arregaçada. Vamos lá, galera, ó. Você é um team player. Vou marcar geral aqui. Tá brincadeira de André Pilha, hein, mano? Como assim? De drone? Caralho! Ow, MW3 usava drones before it was cool. É, pô. Olha só. Before Ubisoft começou dentro de todos os jogos. Ow, para de destruir meu bagulho aí. Ah, não consegue me acertar. Olha o cara, olha o cara. É bom demais isso aqui, mano. Aí, amigão. Ah, esse deck, mano. Ah, mano. Ah, mano, que saudade. Puta, eu vou morrer. Não vou. Eu não tô morrendo pra esse deck. Filho de uma puta. Que isso? Que isso? Caralho, ele veio voando na minha direção. Tomou uma espasada na boca, mano. Esteja vingado, Drizzy. Ah, não. Olha o camperzinho, mano. Pedri, Pedri. Ted Camper. Eu tô só correndo de FGV, mano. Só isso que eu vou fazer. Esse jogo de FGV. Pelo seu Jatolio Vargas aqui. Representando aí. Ele vai estar lá de novo na exclusão. O cara colocou uma SunTurret dentro do shopping. Onde? Debaixo do teto? Sério? Debaixo do teto? Eu não consigo jogar direito, cara. Falta de respeito aí com os malucos aí. Cadê o SunTurret do cara, mano? Eu já sou. O cara deve estar achando que ela saiu intrigão, mano. Eu até buguei, mano. Eu vi o SunTurret e fiquei tentando lembrar o que era aquela coisa. Caralho, tem um cara camperando na entrada do shopping, mano. Olha, morreu ali o Sniper Forever. Caralho, pera, vocês ainda estão jogando COD? Sim. Sim. Caralho. Pera, esse sim foi de muita gente. Está todo mundo jogando COD? Está todo mundo. É a nova moda aí do verão, mano. A gente trouxe dois mil e dois de volta. Uh! A tona. É o MW3 na Steam? MW3 na Steam. Vai lá, vai lá, quer pega. Aí, mais um, mais um para o vice. Ô, Pedro, não pega, tá? O TugNest está muito caro, Patifinho. Pega no site do Secretário. Não, eu já tenho, eu já tenho. Ah, então vamos aí, porra. Faber Tine, 0,11. É o MW3 multiplayer, né? É, é isso aí.